O hormônio antimuleriano, ele é um marcador de reserva ovariana. Existem vários marcadores de reserva ovariana, são três. Inicialmente, antigamente se fazia o FSH como marcador de reserva ovariana. Hoje, nós sabemos que o FSH, ele tem muitas mudanças. E mulheres com baixíssima reserva ovariana, ou seja, mulheres que têm uma reserva ovariana bem diminuída, muito menos do que ela deveria ter, muito menos do que ela deveria ter para a sua idade, termina tendo menos, mas o FSH, que seria aquele marcador mais conhecido que o ginecólogo utiliza, ele está totalmente normal. Então, o hormônio folículo estimulante, FSH, ele se mede entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. É uma das perguntas que vocês fizeram. Entre o segundo e o quinto dia do ciclo menstrual. Mas ele pode estar totalmente normal e tua reserva ovariana pode estar diminuída. Então, doutor, para que ele serve? Ele serve realmente para saber se teu ciclo já está, o que diria, descompensado. Ou seja, ele não está conseguindo te dar, por mais que tua reserva ovariana esteja baixa, teu corpo já não está conseguindo dar para teu cérebro tudo aquilo que ele quer. E aí, o FSH começa a aumentar. Quando o FSH começa a aumentar, realmente é porque já temos uma reserva mais diminuída. Doutor, mas meu FSH, ele estava alto e agora ele está normal. Será que eu posso ficar tranquila? Não. Então, uma vez que o FSH deu alterado, alguma coisa alterada nós temos. E é aí onde nós vamos ter já um chamado de atenção. E é aí onde o FSH, que é o primeiro marcador que foi utilizado, nos está avisando que precisamos de outros marcadores. O segundo marcador de reserva ovariana, antes de chegar no hormônio antimuleriano, é a contagem de folículos antrais. A contagem de folículos antrais quer dizer que nos primeiros dias do ciclo, em geral, até o quinto dia, a gente vai fazer o ultrassom transvaginal, para ver quantos folículos nos vemos. E o que acontece? Existe uma variabilidade muito grande, e mulheres novas, às vezes, elas podem ter uma quantidade de folículos um pouco menor, mas quando você estimula, terminamos vendo que começaram a crescer muitos outros folículos, e então ele muitas vezes pode nos dar uma ideia, uma ideia não muito clara de qual é a reserva ovariana normal. Sim, quando nós temos a contagem de folículos antrais muito baixa, aí sim nos chama a atenção, e nesse momento, sim, a gente precisa procurar outros marcadores. Bom, doutor, e qual outro marcador? Se a gente já tem um FSH normal, mas meu médico diz que eu tenho a contagem de folículos antrais, que ela está muito baixa, qual é o próximo marcador? É aí onde chega o hormônio antimuleriano, que é o marcador padrão de escolha hoje, nos Estados Unidos e no mundo todo hoje, onde tem acesso ao hormônio antimuleriano, é ele que a gente faz. E como é feito, o hormônio antimuleriano é um exame de sangue, que pode ser feito ou no começo do mês, ou em qualquer momento do ciclo menstrual, mas nós vamos ter um padrão melhor, se você sempre colhe na mesma época do teu ciclo menstrual. Se é no começo do ciclo menstrual, também ele estará, diríamos, um pouco mais padronizado, sobretudo para você lembrar. Eu fiz um hormônio antimuleriano no começo, faz dois anos, e agora fiz um hormônio antimuleriano novamente. Será que, como que eu posso comparar? Não é a mesma coisa, fiz um hormônio antimuleriano agora, e agora fiz em qualquer momento do ciclo. A variação é possível? É possível, mas o bom do antimuleriano é que ele praticamente muda pouquíssimo durante as diferentes etapas do ciclo menstrual. É por isso que nossos pacientes, quando estão fazendo o primeiro, não nos preocupa o momento do ciclo. Quando vamos comparar, se ela lembra quando colheu o anterior, a gente tenta que seja no mesmo momento do ciclo, mas não é que você vai ter um hormônio antimuleriano normal e, de repente, dois anos depois, ele está baixo, foi porque você fez fora do ciclo. Então, quando vocês entenderam os três marcadores de reserva ovariana, fico muito mais tranquilo de que temos um deles alterado, nós temos que procurar mais um. Temos, e principalmente, começamos com FSH, temos dúvidas, vamos a contagem de folículos antrais, e confirmamos finalmente com o hormônio antimuleriano. Por que o hormônio antimuleriano, por último? Poderia ser ele o segundo ou o primeiro? Sim, só que o hormônio antimuleriano são pouquíssimos convênios que vão cobrir. Ele não é um exame de diagnóstico que está incluso pela ANS como um exame necessário. Então, as pessoas terão que pagar ele e os outros você pode fazer tranquilamente pelo teu convênio. E aí A CIDADE NO BRASIL